Tá na hora de lançamento, porque o Bahia Motor acompanhou mais um. Isso mesmo, a nossa equipe está atenta a tudo. E dessa vez, foi a Mercedes-Benz que colocou no mercado mais uma excelente novidade. Eu mesmo fui conferir, roda aí! E a equipe do Bahia Motor veio para a cidade de Piracicaba, em São Paulo, mais precisamente, aqui no Autódromo de Piracicaba. Você que tá em casa vai acompanhar hoje o Tech Day, que é o Dia da Tecnologia de Segurança da Mercedes. Nós vamos trazer todas as novidades da marca e você confere agora, aqui no Bahia Motor. Roda aí! O objetivo do evento foi demonstrar tecnologias de assistência de direção presentes nos veículos da marca. Durante o evento, foram apresentados itens relacionados à segurança ativa e passiva para automóveis de passeio. E quem conversou com a nossa equipe foi o de Leidias, que é gerente sênior de automóveis. Ele conta para a nossa equipe o que é realmente o Tech Day. É um dia voltado para a tecnologia, mais especificamente, toda a tecnologia que nós temos disponível na área de segurança dos automóveis, que já está disponível para nós, da marca Mercedes-Benz, desenvolvida na Alemanha, disponível para ser trazida para o Brasil assim que seja possível nós acertarmos todo o processo de homologação. São equipamentos, são tecnologias que nós montamos nos carros, que nós vamos ter a oportunidade hoje de explicar através de um filme, para a gente primeiro ter conhecimento do que é possível fazer e depois, acho que o mais interessante, explicar através de dois carros na pista, demonstrando efetivamente como funcionam esses equipamentos. Agora nós vamos conhecer um pouco de cada um. O Active Blind Sport Assistant demonstra no espelho retrovisor externo, quando automóveis ou motocicletas entram no ponto cego do veículo. O sistema indica para o motorista ao detectar uma possível situação de risco, e pode evitar acidentes com o auxílio da frenagem. Veja no vídeo. Você percebe que o carro quase bate no outro, mas o veículo volta para a pista. Agora nós vamos para uma terceira opção. Já pensou você no lugar desse boneco, sendo atropelado? Quer dizer, quase. Pois bem, é assim que funciona o Pre-Safe Brake, com reconhecimento de pedestre, possui uma câmera e um sistema de monitoramento de curta, média e longa distância, monitorando a área em frente ao automóvel, e podem juntos reconhecer pessoas localizadas nesse espaço, assim como os seus movimentos. Com risco de colisão, o sistema emite uma alerta visual e sonora ao condutor. Agora a tecnologia mais avançada da marca é a de Stronic Plus, com o Stream Assistants. Ele auxilia na manutenção da distância entre veículos, proporcionando uma estabilidade na direção. Agora nós vamos fazer esse teste com o caminhão, com maior estabilidade de direção. Ambos trabalham juntos para manter o condutor no curso correto e prevenir que o veículo seja desviado, de maneira não intencional. Quem conversou com a nossa equipe também foi o Yorg. Ele é gerente comercial de caminhões e falou do sucesso do Tech Day. E ainda frisou que a Mercedes tem a prioridade com a segurança. Hoje aqui a Mercedes-Benz demonstrou em uma sinopse todos os esforços que a marca faz, tanto em carros de passeio como em caminhões, para aumentar a segurança nas estradas do nosso país. O objetivo é que os carros de Mercedes não batem mais, mas logicamente esses sistemas aqui auxiliam no motorista, e afinal é sempre a pessoa ser humana no volante que toma a última decisão. Pois é, assim como os automóveis Mercedes-Benz estão sintonizados com as demandas e tendências de segurança no trânsito, sem abrir mão do prazer de viajar, os caminhões da marca também estão cada vez mais recebendo recursos tecnológicos que garantem mais seguranças nas cidades e nas estradas. Pois é, já deu para perceber que o novo sistema da Mercedes chegou para ficar aqui no Brasil, hein? Já existia na Europa, para carros e caminhões. E você acompanhou de perto, aqui no Bahia Motor, direto da cidade de Piracicaba, em São Paulo, essa super novidade da Mercedes. De antemão, muito obrigado a todos da Mercedes pelo convite, e o Bahia Motor está à disposição. E o Bahia Motor está à disposição.